Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bida, sejam bem-vindos todos, muito bem-vindos, por favor, chega, se senta aí e acompanhe SK e Cloud9, é o confronto que a gente vai acompanhar o mapa Overpass, eu sou o Bida e comigo vai estar o BCZ, acompanha essa partida, fala aí BCZ, beleza? E aí Midão, beleza? Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo, boa madrugada galera aí, mais de 25 pessoas já acompanhando e o jogo nem começou, vamos que vamos! Agora começou, agora começou e a equipe desse cara vem pra um rápido rush em direção aqui ao Bombo Sight, bem, o Chorot tentando trabalhar pra cima deles, vai se movimentando bastante de um lado pro outro, vai conseguir levar o Phelps, tá, contra o estraiz de volta, agora vem o Automatic pra tentar fazer o estrago, encontrou o Taco, mas o Taco venceu mais um duelo, Taquinho, triplo, que eu perdi nesse round, já encontrou mais uma, quer atirar aquele crânio, esmerilhar mais um jogador, o Taco, mas até agora não consegue, enquanto o Steel, ok, já vai se posicionando agressivo aqui, mas tem um jogador aqui escondidinho na esquerda, tem o Taco lá pela frente, bom trabalho, Taco e Cold conseguindo mais uma eliminação, deixando só Escaduro vivo, Escaduro contra 3, ele conseguiu levar primeiro, o Taco tá com pouca vida, mais um Falling, acerta o disparo e a Glock finaliza o SK, zero com 9. E que round, hein, foi muito rápido agora a equipe da SK, conseguiu trabalhar com perfeição, e olha, eu quero SK simbido, eu quero SK confiante, tem que confiar, é o time brasileiro representando a gente lá fora, rapaz. Isso, vamos Brasil, vamos SK, galera, infelizmente nós temos uma imagem um pouco complicada, né, nós estamos fora da Gull TV neste momento, mas temos o som do jogo, temos aqui as imagens do evento, né, espero que a Twitch não trave, só isso que a gente não quer, enquanto SK vai acelerando, passagem em direção aqui, o Bombo Site B, detalhe para a falta de compra do Planar, né, só compraram o P250, que seus jogadores não fizeram nenhuma compra a mais, né, esse cara pode capitalizar com isso, né, fazer as eliminações com as submetralhadoras, também é uma compra um tanto inadequada, né, por parte desse cara, mas pode dar certo por causa da falta de coletes. Shroud procurando aqui o jogador, tá com o único jogador que tem uma AK-47, né, não é ele que deve caçar as eliminações, olha o pezinho rolando. Quando dizer ele fala em marquinha da ligação, vai entrar em miradeira, desalhe o Steel e pegou o primeiro Cold, mas aí, ele sai da posição, né, conseguiu levar ainda o Jordan antes de ter que recuar. O Shroud tá de ouro ali pra buscar o Fergode, na passagem, a equipe da SK vai começando a fugir, bateu em retirada, o Taco tá um pouco sozinho com a AK-47, mas já tô certo. Ih, o Felipe esqueceu de olhar pro lado, o Phelps vai, precisa de um outro, um brinde ali, morre na C4, o Phelps, então perde algumas armas dos jogadores da SK por falta de demoradinha ir pro lado. É vida, mas mesmo assim, a equipe da SK consegue ainda não dar nenhuma arma pra galera da equipe do Cloud9, começando bem a partida, plantar a bomba, jogando certinho, Isso aí, vamos ver esse lado TR, as UMPs tem que ficar espertas, mas eu gosto assim, ó, o Taco, Assault, AK-47, o rifle perfeito para o combate, vai Taquinho, representa. Bora, 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 olha só aqui esse round, o Shroud de Zet Eagle tentando fazer o estrago, mas ele vai ser destruído pelo Fergode, que consegue já abrir caminho pra equipe da SK em mais um ponto. Agora, explorando um pouquinho mais o restante do mapa, né, os dois rounds foram muito rápidos em direção a B, agora a SK domina a ligação, domina aqui o passagem da rua, né, pra bomba no site A, e acaba abandonando um pouquinho mais a B, tá, com o Sobe marcando recuado. Galera, você tá chegando agora, você tá acompanhando o campeonato da DreamHark em Las Vegas, né, o campeonato do QSK vai disputando, o primeiro torneio que eles disputam com o João Felps das Concelas em seu line-up. Então temos Fergode, Felps, Coldzera, Fallen e Taco agora, né, oficialmente os cinco jogadores da SK, contra o Cloud9, Steel, 2K, Skadulo, Shroud, Nuffin e Outmatic. Nuffin eliminado pelo Felps, que vai abrindo caminho, vai dominando aqui esse bom site, mas olha o Outmatic, olha o Outmatic! Vai chuveiro, leva 2 de P250, colocado pra nanar um pouquinho agora o jogador, enquanto o Skadulo tá sozinho no mundo, tenta marotar com a sua P250 mais uma vez. Outmatic agora coloca o seu nick de verdade, né, não fica com apenas team. O Skadulo, enquanto isso, vai cair nas mãos de Fallen e é ponto da SK Game mais uma vez. É, e o Fer aí, com essa MAC 10, consegue fazer algumas kills que é importante, e o Dead, hein, que rapaz maravilhoso, rapaz, tem que ser assim, Deadzão. Tá representando, inclusive, muito bem como o coach, você comentou, né, vida, a respeito dele também, né, tá começando a influenciar um pouco mais dentro do jogo, né, dar algumas opções táticas, alguns comentários. É importante também a equipe da SK ter esse sexto homem, que ajuda bastante, e agora a SK vai rápida pra bem. É isso, rápido pra bem, os primeiros armados da equipe da SK, passando pelo cimento, tática de serviço de CS, talvez, no avanço, vamos ver. Não, só dominaram os outros, satisfeitos nessa primeira etapa. Agora, sim, a estratégia vai ser tropeada. NEC 10, imp na abertura de Bombsite, com o Zera preparada a sua Flash Game, tem o Molotov pra soltar também. Lá vem as ganhadas todas da SK, jogada rápida nesse Bombsite, já acabando com o churral de Fergode, buscando mais um aqui na água, o Molotov segura aqui o Nuff, enquanto a C4 vai se implantar, o Atimatic vai tentar subir, mas fica ceguinho da Silva e vai se implantar pelo verdadeiro. Fallen, coloca ele pra dormir de novo, e agora, Steel 2K, olha o Fallen pescando, Steel na Smoke, vai buscar mais jogadores, equipe da SK, com um round perfeito até então, não perder nenhum jogador sequer, mas marotou, oh, perigo, Fergode, agora foi ele que olhou, né, não vai ser marotado não, esse cara dudou a última esperança aqui da Kiziton 9, quer guardar WP de qualquer jeito, Fallen apareceu, perdeu a sua própria WP, o Felps tá nas costas, ele com 24 HP, o Felps tenta segurar, e vai conseguir a eliminação, será? Consegue, consegue tirar ela do round, o Felps vai poder pegar o WP agora aqui, vou ficar pelo jeito do taco, é round da SK. É, rapaz, e Bida, uma coisa legal da gente falar da equipe da SK com o Felps, essa característica agressiva, né, o Felps, ele às vezes joga nas costas, mas ele é sempre um cara que não dá pra esperar o que ele vai fazer, né, e é justamente o que o Cold e o próprio Fallen falaram em algumas entrevistas, né, sobre essa característica do Felps, que eles vão tentar crescer aí o time da SK em cima dele. Vamos ver agora, Cloud9, no round de pistolas, SK começa com o pé direito, rapaz, vamos que vamos. Olha, BCZ, voltou a Gold TV, quem sabe a gente seja melhor a gente ir pra lá, o pessoal tá falando que a qualidade da imagem está muito ruim, então passei agora pra acompanhar aqui pelo servidor da Gold TV, certo, essa transmissão. Só um pouquinho aqui, galera, colocar a som do jogo. Agora sim, tá tudo sob controle, estamos na Gold TV, estamos acompanhando SK e Cloud9 com uma melhor qualidade de imagem, mas não foi melhor aqui pro Felps, que acabou caindo as mãos do Steel 2K, Fê, God, Fê, ele fecha bem pra cima dele, ele vai buscar o Steel e não o Steel e tenta começar a partir pra cima dele, o Fê vai ser atropelado e acho que é melhor a gente voltar pra Clean Feed, hein, voltar pra Steam Oficial, porque entramos na Gold TV e o bicho pegou. O Taco entrou sozinho pela B e o Fallen tá aqui no meio do caminho. Cadê a C4, brother? Hã? Faz pra outra difícil, não sei. Será que bugou por causa que a gente entrou na Gold TV no meio do round? Porque a C4 sumiu do mapa pra mim, cara. Cadê a C4 do radar? Ah, ali apareceu, o Fallen pegou agora no parquinho. Ela tinha desaparecido do radar, voltou ali. Vamos ver agora como é que eles conseguem aprontar. Tem aqui quem marcando lá por cima, o Shroud. O Shroud que vai ter trabalho ali pra enfrentar o Taco. Fala na passagem, Fala que acelera ali com a sua WP. Irmãos, vai chegar até o bomba, conseguiu escapar do tiro de Desert Eagle. E o plant vai ser bem efetuado. O Fallen coloca a bomba no chão, vai cravar agora ali por cima tentando buscar algum jogador. Encontrou, mas toma essa. O Fallen tá muito lenhado. Doze de vida pra ele. Tenta pescar, mas tá preso. Quando vem por cima, agora o jogador do Nuffing. O Taco não consegue ajudar. Derrubado o Fallen. Vai ganhando um round econômico pro Cloud9. Taco sozinho pra levar. Ele segura os dois primeiros. Mais um Steel 2K num round. Um pontaço desse jogador. Esse japonês maravilhoso, como diria o Otávio Neto. Cloud9 vence o primeiro ponto deles na partida. linha econômica com 4K de Steel 2K. É, rapaz. Steel 2K que inclusive carregou muito a equipe do Cloud9 nos outros jogos. A gente sempre viu ele desempenhando, além dessa função de capitão, uma ótima função de como um jogador individualmente muito talentoso. Agora, vamos ver. O Taco tentou. Não deu certo pra ele. Vamos ver o que vai fazer a equipe do SK que tem a chance de quebrar o financeiro da equipe do Cloud9. O financeiro que é muito relevante pra equipe contra-terrorista nesse mapa. Vamos ver como que vai ser aqui o restante dessa rodada. A overpass aqui, o mapa de confronto. O mapa que a equipe do C9 enfrentou ontem. O Ninjas em Pijamas, né? Até comentamos durante a transmissão que seria um possível mapa de confronto de Cloud9 SK. E acabou sendo realmente o mapa escolhido, né? Lembrando pra galera que tá chegando aí que esse primeiro campeonato que a Inferno está oficialmente adicionada de volta à lutação, né? O novo Inferno está em jogo. O Dust2 já saiu. Então, já vimos aqui algumas Infernas, inclusive. A Codzeira vai recorrer. Começa aqui a equipe desse K a dominar um pouco o meio, mas só forçando por enquanto o Cloud9 gastar suas bombas. Olha o smoke que o Steel2K vai fazer aqui tentando marotar. Tentando cá chegar a algum jogador. Taco. Ele que faz normalmente a função de segurar aqui os avanços da B. Ele acabou agora chegando naquela direção. Ele estava mais perto do time do Banco Site A. Agora vem se movimentando um pouco mais pro sapão. E a equipe desse K inteira rodou pra lá. Tem dois jogadores pra esquerda. Normalmente a gente espera que tenha um jogador aqui no cantinho, né? Que é o Clássio do Nothing. Mas são dois. É o Nothing e o Shuroud pra defender aqui o avanço. Fazem a smoke aqui pra defender a passagem desse K. E com 35 segundos esse K não vai ter tempo de perder, cara. Vai ter que acelerar de qualquer jeito. Taco. Preparar ali uma granada. Vem a Molotov. Olha a Molotov do Shuroud, hein? Na entrada desse K. Com 20 segundos soltando, esse K vai ter que acelerar de qualquer jeito. Lá vem a flecha da otimática também pra atrapalhar mais ainda. Cegando. Lá vem agora os smokes. Lá vem a estratégia. Esse K vai tentar trabalhar de qualquer jeito a passagem. Taco não conseguiu avançar. Mas o Phelps veio. O Phelps buscou. O Taco pegou também. O Fallen derrubou o terceiro. E aí? Chega. Pesca mais um Fallen. Skaduddle corre pras colinas. Porque esse round é desse K que controla o Boom Site B em piscar de olhos. Olha o Skaduddle. Levado pelo Phelps. Ninguém morreu. Cloud9 vence no ECO. Mas no Armado, deu o Brasil. É, Bidão. Deu o Brasil. E olha, a gente não falou sobre as características do time da SK e do Cloud9 nesse mapa. Olha, SK, Bid, eles jogaram nesses três últimos meses sete vezes e ganharam quatro mapas. Lembrando que, obviamente, o time era diferente. Conta aí umas partidas com o Fox. E o C9 jogou cinco partidas. Conseguiram três vitórias. Sendo que uma delas foi ontem contra o Nip de 16-14. Então, foi puxado. Aquele jogo lá, inclusive, teve várias entregadas, cara. É, complicado. Vamos ver agora aqui como que vai ser esse forçado do Cloud9. O Skaduddle não guardou arma no round passado. Mas, mesmo assim, ele teve dinheiro suficiente para ter a sua WP. Olha, o SK chamando atenção ali para o 7B, né? Várias ganadas, né? O Cloud9, tudo que eles mais queriam nesse mundo, era que o SK realmente entrasse nessa direção, né? Porque tem quatro jogadores malotados, inclusive o Skaduddle de WP, cravado aqui pelo cimento. Ou melhor, pelo esgoto, né? Esperando alguém avançar pelo canudo. A Cordzeira vem fazendo seu caminho ali pelo parque, dominando os espaços. Eles não sabem exatamente ainda que é um round forçado do Cloud9. Talvez eles esperem esse forçado, mas possivelmente um eco aconteceria para o Cloud9 por conta de ter perdido logo depois, né? Ter tomado o reset econômico. Os jogadores saem da posição agora. 50 segundos de round faltando. Equipe de SK de novo, uma jogada mais lenta. Vem agora Smoke, de SK em direção a ver, tentando chamar atenção para este bomb site. E tem quatro jogadores ali. Ele taca sozinho. Vai ser a decoy, mas ele tomou um HS e já vai ficando com receio de avançar. E, conto isso, agora, o Christian Tukéi já pegou a informação de um lado. Enfrentou e venceu o duelo com o Dizier. Importantíssimo esse duelo para o Steel Tukéi. Conseguiu controlar ainda uma posição e atrapalhar toda esse caça. Smoke vai deixar eles preocupados aqui com o avanço. Mas o Phelps encontrou uma brechinha na Smoke para buscar a eliminação. Vai encontrar também a loja. Flash bang na cara. Flash acaba com o Phelps. Fallen cravado no caminhão, mas aparece pelo cimento. Não, melhor, pelo lixeira. Taco conseguiu buscar agora o Nabe. Mas o Phelps não tem tempo de voltar. Ele tem que voltar de qualquer jeito. Não tem o que fazer. Taco pode guardar sua arma sozinho contra três. Com cinco segundos, com três de HP. Ele veio, mas ele já vai. Já vai. Corre agora, Taco. Ponto do C9 mais uma vez. E no forçado eles conseguem garantir mais um. É, importante o Taco guardar essa arma, né, vida? Só essa AK e esse colete aí são 3.700 dólares. O bônus, né, no máximo aí que a equipe TR ganharia é de 1.900. Então, guardando essa AK é negócio para a equipe do SK Gamer nesse momento. E olha, vai ter dinheiro para comprar, então tá tranquilo. Ainda não tem que desesperar. 5x2, a equipe brasileira começa confiante, mas agora o Cladonai não pode deixar encostar eles, não. Cara, e quem ganhou esse round foi o Stewie, cara. Que a única eliminação possível do Corsair já foi suficiente para ganhar. Olha só, o avanço. O que é isso? SK ligou aqui o modo hard de novo, avançando rapidamente em direção a B. Fergode acaba sendo derrubado, mas já fez seu estrago, deixando 3 jogadores ali. Um morto e 2 praticamente, né? Estavam só cambaleando ali no meio do caminho. Agora o Skaduro e o Stewie, o que? As últimas duas peças da equipe do Clownain. Taco passa aqui para o cantinho, se esconde ali à frente. Stewie e o Skaduro vão protegendo aqui. Um avanço da equipe do SK. E olha só, hein, Taco e Felps. O Felps vai pegar o pezinho, vai tentar surpreender. O Skaduro pode ser surpreendido demais, mas fez barulho. O Felps acaba escapando do tiro dele, vai ser pressionado. Acertou a cabeça do Skaduro e vai se virar para buscar mais um lindo lance aqui para a equipe do SK. Muito team play envolvido, 6x2 para o Brasil. É, Bidia, eu não quero zicar, mas taquinho 12 barra 1, rapaz. Está jogando leve o garoto. Felps também com eliminações importantíssimas, né? Para garantir espaço para a sua equipe. E olha, SK com esse rush na B acaba encaixando muito bem e deixa a equipe do Clownain numa situação complicada, né? Algumas pistolas não vai estar com os recursos que gostariam a equipe do C9. Vamos ver o que vai dar para os brasileiros agora. Steel 2K avançando aqui por cima, pegando informações. Flair God vai ter uma informação, vai ter informação do cara que estava ali por cima. Tenta dar o combate. Steel 2K vai tentando bater em retirada e consegue escapar com sucesso. Mas vai ficar importante nesse momento. É o controle de região, controle de espaços aqui. E eles conseguiram fazer isso com tranquilidade. Olha o otimático agora. O TAC está esperando lá de trás, né? Percebeu que eles avançavam para cima dele. Não vai correndo tantos riscos, né? Vai recuando cada vez mais, protegendo a sua AK-43. O TAC sabe os perigos, né? Que é perder uma arma dessas. O otimático tentou preparar mais mão, que não fez ela. Enquanto o Nuffin está satisfeito em dominar essa região, né? O TAC vai querer dar o combate para cima dele pelo jeito. O otimático chegou agora ali, smokando, chamando. Falando que não tem ninguém ali à frente, né? É um bait. Vamos ver se o TAC vai cair no bait. Olhou, olhou, olhou. Passou direto. Jordan bem posicionado. Estava no meio do caminho. Não esperava por isso ali o TAC. E agora o Felp se tentar entrar para cá. Tem um fogo cruzado. Tem um fogo cruzado. Tem um de cada lado aqui da passagem. Tentou fugir. Tentou fugir. Aí facilitou para aqui ver esse cara. O TAC acelera a passagem para buscar o otimático. É morto por ele. Veio sozinho o Cold. Ninguém para fazer a vingança. E o otimático talvez não pegou a AK-47. Teve que recuar agora direto. Voltou. 25 segundos faltando. O equipe do C-9 vai dar o combate. O otimático quase consegue levar mais um. Não deu para ele. Vai entrando agora aqui. O Fallen vai entrando também ali. O Phelps conseguindo derrubar o seu. O Phelps aqui cai. O Phelps e o Fallen sozinho. Um contra um. Aí contra agora o Chewie. Vamos ver se o Fallen consegue. Vai conseguir sim, senhor. Vencer aqui com o Spray. No peito do Chewie. 7x2. SK. Segura mais um round. Coloca o Calder no eco. Ah, Bida. Estão falando que eu se case. Que nada. Fala, hein, rapaz. Aqui tem o verdadeiro. Deu aula aqui agora ao vivo para 39 mil pessoas na nossa stream, rapaz. Que jogada maravilhosa. Bota agora a equipe do Cloud9 num round de pistolas. E olha, SK Gaming tem a leitura, Bida. Eles têm o Fallen. Então, com o dizer, aqui tem essas leituras maravilhosas. Mech 10 para dois jogadores para tentar ganhar uma grana. E olha, é round rápido, rapaz. Parece a Gantt Gaming. É, mas o detalhe é que a Mech 10 não foi a quem chegou rápido para cima dos caras, né? O Taco de AK-47 vai querer dar o combate. Ele chega aqui pelo cimento com muita destreza. E se esconde, né? Mas não é muito interessante que ele fique por aqui sozinho, abandonado. A AK-47. E o Fallen também já acaba abrindo, né? As duas Mech 10 não estão encontrando o jogo. Enquanto o Taco já caiu, o Fallen tem que valorizar, hein? Perdeu ali seu companheiro. Perde a AK-47, já recuperada pelos Cadudo. Enquanto o time da SK já está lá no bom site A. O Fallen tem que sair correndo até a C4. Tentar conseguir chegar até seus companheiros que já atropelaram ali mais um. Vai buscar ali a C4 agora o Fallen. Com o desdra da cobertura aqui da ligação. E um round dificilmente vai ser para o Cloud9. Mas vamos ver se o Escaduro consegue aumentar o estrago com essa AK-47 em punhos. Vai segurando aqui. Olha, onde está o Fergode. Já chegando aqui, encurtando a distância. Ele quer a AK de volta. Ele vai querer e vai buscar a AK de volta. Conseguiu ali a finalização. AK recuperada. Muito bom. SK 8x2 BCZ. Já garantem a vitória da primeira metade. É, e agora a SK tem que ter calma, né, Bidão? Porque, assim, começaram muito bem. Agora é armado do Cloud9. A gente viu no jogo de ontem, né, as AWPs do lado do... Por parte da Cloud9 sendo essenciais, né, para pegar as primeiras eliminações. Na época era o Escaduro que estava representando muito bem. Agora é o Steel 2K que a gente sabe que é um cara muito agressivo de sniper também. Vamos ver se a SK vai estar ligeira com isso. Vamos ver agora como que vai ser esse round. Estava ali o Steel 2 tentando pescar o meio avançado. Escaduro com a SM4 aqui, marcando essa região da ligação. Steel 2 com um estilo um pouco mais agressivo, mas não deu certo para ele ali. A pescada já resolvem trocar suas armas, né. Para jogar recuado é com o Escaduro mesmo. O pezinho vai rolar aqui. A gente mate que pode encontrar aqui, pegar a informação, mas o Taco sobe, escala, procura onde estão os jogadores. Até agora ninguém aparece na sua tela. Vamos ver se eles conseguem surpreender de alguma forma. A SM4 passou. Opa, larga. Ah, o Felps e o Fê conseguiram atropelar o primeiro. O Escaduro está de volta com a WP. Tenta segurar aqui com o avanço. O Fê simplesmente SM4 com o seu próprio pé. E vai ficando ali por dentro. Saindo a SM4. Agora o Felps tentando e conseguindo surpreender o jogador. Enquanto isso, Taco entrou na B. De sunguinha. Vai aqui colocar a sua cadeira de praia. Guarda-sol. E vai dominando o Bombo Site B. Mas aí foi longe. Foi longe. Caiu. O Vale chega ali também. Cai também. O ultimate vai correcionando crânios no caminho. Vamos ver se o Goldzeira salva. E ele conseguiu levar dois. Ele nem entendeu. E vai buscar mais um. Gold. Goldfish round. Não deu. Não deu pro Goldzeira. Acabou caindo aqui no lixo. No finalzinho. Mas o que que aconteceu ali? Quase. Muito perto. É, Bida. A gente sempre comenta sobre essa função importante do Taco. De sempre ficar pressionando os jogadores do Bombo Site da B. Pra pegar justamente. Segurar mais um pouco a rotação da equipe CT. Dessa vez o Taco fez justamente o contrário. Entrou quando a equipe CT já tinha dado backup. Tinha conseguido garantir o domínio. Mas o Taco foi um pouquinho demais ali. Tem que desligar o Windows do garoto. Não devia ter ruchado tanto. Mesmo assim. Goldzeira conseguiu ainda dar um baita de impacto. Na economia da equipe do Cloud9. Que vai vir com. Três UMPs. Na verdade duas UMPs nesse momento. E a equipe do SK. Vem com a WP no Fallen. Assim que eu gosto cara. Fallen de WP. Pra equipe do SK. Pelo amor de Deus. Não tem que desligar não. Tem que ligar o PC do Taco. Você já desligou o Windows dele. Olha só aqui o Felps dominando aqui. Controlando os espaços dele. Goldzeira. Aqui pelo meio. O Steel Fein. Vem com o que vai ser pescado. O Felps deu o primeiro dano. O Coldzeira encontrou e finalizou. Acabaram os gols sendo bastante punidos pelo Steel. E também na fumaça. Mas quem sai com a vantagem do Mérica. É a equipe brasileira. E agora é a chance de quebrar o financeiro de novo da equipe do Cloud9. Né Bida? Vamos ver se eles conseguem. Seria muito bom pra equipe do SK. No round passado só sobreviveu o Shroud com 20 de HP. Então quebraria de vez. É como se tivesse acabado de perder o pistol round da equipe do Cloud9. A gente mete aqui. Vai segurando aqui a frente. Equipe do SK. Inclusive eu me lembro aqui. Estavam fazendo análise de demo aqui. E o Fale falou exatamente sobre essa posição aqui onde estava o Otimatic. O Fale ia subir e escalar e pegar a informação. Opa! O Otimatic tentou avançar. E se deu mal. O Fale ia pegar a informação ali por cima dessa mureta ali. Exatamente o que aconteceu agora com o Fergode passando pra lá. Mas ele acabou não pulando. Ficou esperando um pezinho. E aí o Fale foi pego de lado pra aquela posição. E aconteceu tudo certo. Interessante agora também a parte da Cloud9. Eles vão apostar no Bombsite da B. Se for pra lá vai ter um stack da equipe CT. E agora se for pra A provavelmente eles vão decidir guardar essas armas pra não tomar justamente o que a gente falou. Aquela quebra financeira. E aí eles vão ter dinheiro pro próximo armado. É isso, guardando as três armas então pro próximo round. SK conseguiu o controle do Bombsite A. Já sabe aqui que tá muito fácil, não tem alguma coisa errada. Os jogadores do C9 estão correndo. E o Taco já começa a cercá-los, né? Não quer deixar com que eles fujam. A SK, enquanto a equipe da Cloud9 não tem dinheiro algum, a SK tem um pouquinho de sobra. Pode perder uma arma ou outra sem maiores problemas, né? A equipe brasileira da SK. E sabem que tirar uma arma da equipe da Cloud9 vale muito. É valiosíssimo agora. O Taco chegou pra cá. Mas o que não pode acontecer é o Fire entregar da Aropeira. Só isso que não pode acontecer. Ele faz seu primeiro a aparecer à frente aqui. Fire, loucaço. Vai caindo. Cai também agora o Taco. Enquanto o Coldzera já viu o Nuffin por baixo. Tá esperando o Phelps chegar. Tem mais um companheiro ali pra buscar. O Phelps chegou tentando encontrar o Nuffin na Smoky. Não deu certo pra ele. O Coldzera faz essa eliminação. Perdeu mais do que poderia a equipe da SK nessa brincadeira. Mas tirou várias armas aí. É isso, Bida. Bom, agora a equipe do Cloud9 vai ter a grana pra conseguir comprar. E o SK vai ter que dar uma estudada, Bida. A gente viu hoje mais cedo a equipe do Gambit, por exemplo, nesses rounds meio que forçados da equipe oposta, né? Rushando e já garantindo informação. Eu gosto do SK quando eles dão uma estudada, dão uma parada e aí depois eles rusham. Mas aparentemente eles vão querer um domínio rápido mesmo. Galera mandando. Desligou o Windows do Fallen ali. Saiu um loucaço. Falou, deixa o Frags pra mim. Ele tá 11 barra 5 ali. Queria mais. Acabou caindo. Enquanto olha só o avanço SK. Na mira aqui em direção a B. Frags vai ser impressionado, vai ser derrubado aqui quando o Taco vai resolver. O Coldzera buscando aqui as eliminações. Automatic. Enquanto isso vai surpreendendo o Coldz que sobrevive. Consegue ali com um peito de aço garantir essa eliminação. Coldzera, Fallen. Phelps e Coldz agora só contra o Stewart. Ok, né? Foi um forçado do Claudião. Claudião vai ter que fazer round econômico. O Stewart tá de olho. Ele tá louco por essa M4. Tudo que ele mais queria nesse mundo é chegar na M4x4 agora. Ele vai conseguir chegar até ela, né? Mas não trocou de arma porque senão ele trocaria a posição. Enquanto o Coldz agora pega a informação de onde está o jogador. Vai tentar fazer granada ali pra impedir com que o jogador avance mais do que está. E o Stewart Ok agora está satisfeito com a ump, com o colete, com o defiso kit. Enquanto SK confirma o seu décimo ponto. BCC 10 SK 3 Claudine. Perfeito, Bidão. Agora a equipe da SK tem que aproveitar esse momento que eles estão. Pra conseguir garantir mais aí alguns pontos. E também, pelo menos, esses dois últimos rounds, né? Porque o Coldz não deve forçar nesse. Pelo menos, acho que não é alguma boa cal, né? Porque se eles forçarem e perder, aí com certeza eles vão ter dinheiro pro próximo de novo. Então agora deve ser um round somente de pistolas ou nem isso. Pra aí sim, no último, eles tentarem fazer um próximo armado. Lembrando que o overpass, né? Estatisticamente, é favorável pro lado contra-terrorista, Bidão. Então é um SK fazendo muito bem a lição de casa enquanto isso. É isso que eles perderam um round econômico, né? O anti-eco, no caso, SK perdeu um dos três pontos pro round econômico do Panay. Se não tivesse vacilado ali, né? Seria um jogo ainda mais unilateral. O Taco Contus desceu agora aqui na ligação. Então eles tinham muito ali pra frente dele. O Taco não esperava tão avançar o jogador. Agora vem a SK, lá vem aqui, ó, a galera descendo o gol. Mais um Skadudo, faz uma finalização. Vai encontrar mais um, fica sem balas, tenta fugir. O Steel já chegou pra derrubar mais um. Foi um Nuff que buscou. E a SK vai perdendo mais um round econômico, né? Uma jogada agressiva ali em direção à ligação do Steel. Buscando a ligação do Taco. Depois acabaram tentando vingar a morte do seu companheiro. Mas o Cladon 9 tava bem posicionado. É mais um round econômico vencido pelo C9. É, rapaz. E pode desligar o Windows aí inteiro da SK, rapaz. Não gosto, não precisa trabalhar a ligação nesse tipo de jogada, vida. Era round de pistolas da equipe Cladon 9. Entregaram todas as armas, entregaram a vantagem. Então assim, vacilo da equipe do SK, como eu falei. Eles ainda tinham ganho a primeira... Já ganharam a primeira metade no lado mais favorável do mapa. Então tem essa gordura pra queimar. E também queria aí, talvez, pressionar um pouco a equipe do C9. Mas vacilo total. Vacilou a equipe do SK. Não pode vacilar muito, né? Porque ontem o Nip começou muito forte contra o Cladon 9, né? Fez 5 a 0. Conseguiu uma partida muito boa de início. Mas tomou a virada no finalzinho. Esse cara não pode ser... Cometer os mesmos erros dos suecos. Suecos que estão esperando, né? O seu próximo adversário entre esse confronto de SK e Cladon 9. Quem perder esse mapa da Overpass vai jogar contra o Nip. E olha o Taco. Passeando aqui sozinho pela B, procurando jogadores, procurando pessoas pra ele caçar. Mas não conseguiu esperar pelo Nuff que estava ali no meio do caminho. Não sei se o Shard tinha buscado a informação. O Taco não consegue criar espaço, né? Algo que ele manda muito bem aqui nesse mapa. Espera só, mas ele tá 12 barra 1, né? Quando você falou. Bom, agora... Chute o que aí. Tentando aqui pescar algum jogador. Vem em Smoke pra proteger essa visão. Ele não vai ter mais informação de cá. Enquanto falem. Opa. Pode ser pescado, hein? Então tem que tomar cuidado aqui desse cara na hora de abrir ele na rua. Tá o Steel recuando. 38 segundos faltando pro final de round. A gente tem 3 jogadores. Não, tem 2 aqui no bom site já. Um próximo pra fazer essa... Esse backup. E olha o Felps tomando susto, né? Já tomou um tiro varado do Steel e sobrevive ali com 7 HP. Vai deixar sua flash grande aqui no caminho. E vai ficar um pouco mais aquada. O Molotov segura ele mais a tempo. 20 segundos pro final do round. Já vem o Steel 2K agora aqui à frente. Ele é agressivo. Ele acerta o tiro no pé do Feiros. Dois jogadores brasileiros agora bem lesionados. Enquanto o Shotmatic pega uma posição boa. Mas o Coldzera seguiu vai dele. O Coldzera busca mais um. Vai sair do 10 smoke. O Steel 2K. Tem que plantar o seu quadro Coldzera. Eu falo que tem que dar cobertura. Eu falo que vai danando a cobertura. Vai buscar mais um. E vai conseguindo agora um x1. De novo. Coldzera, segunda round desse confronto. Coldz espera. Shroud aparece. Shroud vence os dois. E vence mais um clutch. Então esse cara consegue fazer uma boa metade. Mas olha. Detalhes, né cara. Detalhes desses rounds. Clutch rounds vencidos pelos jogadores do Cloud9. 10x5. Roundes importantes pra equipe do Cloud9. Pra manter eles vivos aí na partida. Como você falou, o Taco deu uma caída no desempenho. Mas vamos lá, né. Ainda tem esse lado CT. Vamos ver como é que vai ser esse round pistol da equipe do SK desse lado CT. E Bida. Ó. A equipe do SK deu esses vacilos. Deu oportunidade pro C9. Então assim. Agora tem que ficar esperto. Não tem mais oportunidade pra errar não. Pois é, né. Agora perde um pistol round. Já pode ficar 10x8 em jogo. Perde o primeiro armado. Já empata em 10x10. Então. Tem que ficar com os olhos abertos. A equipe do SK. Esse cara mostrou uma excelente primeira metade terrorista. Mas deixou desejar um pouquinho nos momentos decisivos de clutch ali. Como dizer, infelizmente não conseguiu levar. Ó lá. O round do Shroud, né. Mais uma vez ele garantindo. O Rocket Jump. Pra cima do taco. Que abriu ali as pernas. E caiu com a bunda virada pra lua. Tá vendo aqui só algumas imagens ali durante essa partida. Mas agora podemos voltar aqui pra esse jogo. SK e Cloud9. Pessoal, vocês estão acompanhando aqui na transmissão brasileira da DreamHack. Daqui a pouquinho tem face e mausportes pra finalizar o dia de hoje. E amanhã a gente continua. A partir das 4 da tarde. Tem muito jogo em ação. Pra galera que não conhece a gente, né. Eu sou o Bida e o BCZ tá aqui comentando comigo. O pessoal pode mandar no chat nossas redes sociais pra ficar de olho. Nem tudo, nem tudo tá acontecendo. Lá vem agora o Fergode. Pegando a informação. Procurando o Shroud. E vencendo o duelo. Steel2K tentou o combate com uma Glock, né. A USP na distância tem a vantagem. E o Fergode já coloca a vantagem muito grande pra esse cara. Detalhe que esse cara tinha 4 jogadores marcando o bom site B. E o único cara marcando a área é o Fê. E aí já consegue dar uma tranquilidade maior. Esse cara volta aos seus posicionamentos tradicionais. Vamos ver agora aqui como que vai ser essa jogada. O Team Magic vem controlando o parque. O Fiscador também. O time deles dominam a ligação. Vão querer controlar a rua ao mesmo tempo. A rua e o banheiro. Com os jogadores aqui passando juntos. Ninguém pra pegar essa informação, né. O Fahle e o Fergode agora recordam completamente na equipe da SK. Detalhe pra esse cara não ter comprado nenhum defesa kit, né. Acabaram comprando colete em todos os jogadores. Enquanto lá vem a passagem aqui em direção ao bom site A da equipe terrorista. O Clonay tem Smoke, tem muitas flashbangs aí pra trabalhar esse avanço. Lá vem a Smoke voando em direção ao bom site A. O Fallen já percebeu. O Goto e o Schrader levou ele agora na movimentação. Buscou o primeiro. O Fergode vai fazer a proteção do Fallen buscando mais um jogador. E vai ficando complicado o Clonay. Que perde todo mundo. Fere, Fallen, não permitem que entrem jogadores. Ponto no SK. 11 a 5. E Bida, quando o Phelps entrou no time da SK, a gente comentava a respeito, né. Será que as duplas vão ser mantidas, né. Taco e Cold, uma dupla tão boa. Fer e também Fallen. E olha, é mantido. E esses dois jogadores representaram muito bem. Fer com a primeira eliminação. E aí depois segurando esse bom site da A com tranquilidade. Agora, com muitas UMPs, como sempre, aí a equipe do SK Game tem que ficar esperto e forçado o Cloud9. Pode surpreender esse forçado, inclusive. É, um forçado perigoso da equipe do Claudião, Tech9, P250, Desert Eagle. Mas, detalhe porque três jogadores de colete sem capacete e o Skaduro sem colete nenhum, né. Nada de novo no Skaduro sem colete, já que ele é o AWP do time. Ele quer comprar o AWP o mais rápido possível. Mas, o restante do time estar sem capacete é um problema contra as armas da equipe desse cara. Esse cara que é conhecido, deve comprar esse tipo de armas. O Antônio Fallen tá preso agora, precisa de ajuda. O Fergode tava aqui no caminho, no região do banheiro. O Fallen conseguiu finalmente se livrar do primeiro jogador. Enquanto o Fels chegou pra auxiliar o Fer aqui na defesa dessa passagem. Já tava rodando pro bonsai-chaco, ou dizer, e taco. Agora percebem que deveriam fazer isso. Olha o Steel 2K, procurando uma festa. É, o Fergode, acho que nem atirava nele. Atirava na Smoke, o Fels ficava caindo agora na fumaça. Shroud, vai tentando, quase leva um terceiro. O Fallen tava com metade da vida, um HS finalizaria ele. Agora, pega a C4, que o Nothing, pega o Desert Eagle também, pra tentar tirar a cabeça. Não acertou o Headshot, mas conseguiu mais uma finalização. Agora, sozinho, ele no round. Tentado pro Cold. Cold já fez a leitura, né? Antes mesmo do Johnny começar a pensar qual seria a jogada dele. Cold já chega. Já vem agora Smoke, vem a Flash. Tá bem posicionado aqui o Coldzeira, mas o Nothing vai dando a volta pelo sapão e pode surpreender. Não passou rapidamente em direção desse bombe. O Taco tá ali, agora fica um pouco receoso, sem saber se foi um fake. Enquanto o Coldzeira abre, vai fazer barulho, o Nothing chegou. E é derrubado, caiu no chão ali o jogador, ponto da SK. E o Coldzeira chegou a pichar em cima dele, né? Aqui não. É, rapaz, e agora a equipe da SK vai ter a oportunidade de criar um bancozinho, né? Com esse round econômico da equipe do Cloud9, né? Vamos ver aí o que eles vão fazer. Gosto muito de quando o Fer tá jogando agressivo assim, e também o Felp sem medo. Tem que ser assim os brasileiros, vida. Mas não pode também deixar e vacilar pra alguns rounds econômicos. Vamos lá, vamos ver agora o que eles vão tirar da cartola aí. O Fer avançando como sempre. Parou, só o que eu falei. MP9 nele e no Felps, né? Fer e Felps trabalhando juntos aqui, agora avançados no espelho. Felps com os primeiros disparos, o Fulzinha já secando agora. Enquanto, opa, na MP9 na distância. Felps conseguindo fazer a sua festa. E aí, a equipe da SK consegue confirmar o round sem perder nenhum dos seus jogadores. Excelente ponto da equipe da SK. Round para a equipe brasileira, 13x5 agora. É, Bidão. E foi o Felps agora que fez o nome dele. Agora, armado da equipe do Cloud9, SK vai tentar aproveitar essas SMGs aí a seu favor. Então, provavelmente vão jogar em curtas distâncias, mais próximo do Sapão, Ligação. Essas regiões onde essas armas são mais favoráveis. E olha o Fira, vai querer avançar pra aproveitar esse SMCG, hein? O jogador que tava de WP passou direto. O Fira, olha só onde já vai. Mas ele tá indo numa distância longa ainda. Quer encurtar a passagem pra buscar os jogadores. Será que ele consegue surpreender o Atmático aqui? Vem uma fita aí. Perda o combate. E agora complicou. Sabem que ele está por aqui. Ele tem que utilizar a gente das granadas pra sair. Não, ele vai saindo de fininho, conseguindo recuar. É que saiu. Vai fugindo, fugindo. Até escapar completamente da área do Cloud9 de perigo. Então, acaba resetando aqui o round, o Fair God. Deixa eu ver a flash de corduzeira agora aqui. Mostrando o básico das flashbacks. Quando vai caindo agora o seu HP, o Steel 2K avançando. Mas o Phelps, olha o Phelps. Onde tá? O Phelps, ele adora uma fumacinha, sentou ali atrás dela. Conseguiu marotar o Steel, mas o Atmático não vai deixar assim, né? Enquanto a gente, nós temos na equipe desse cara, né? O Fer Junior, né? Phelps, que é o Fer Junior. Então, o Fer e o Fer Junior, na equipe do Cloud9 também tem, né? O Atmático e o Steel 2K. Como se fosse pai e filho ali, os dois. Vamos ver aqui a Atmático. Vai entrando. Vai buscar. Nothing. Abre caminho ali, faz uma jogada de Taco. Agora, buscando espaços. Este bom site passa agachadinho. O Taco tentou pular, pegar a informação. Não viu o jogador e pode ser surpreendido, hein? Será que vai? Olha o Nothing chegou. Taco perde a sua vida. O Coldzinha tinha que trazer de volta. O Coldz não podia morrer, mas nessa arma que ele estava, nessa distância que ele estava, estava difícil quando foi melhor. Escutou o Atmático acelerando. E vai utilizar esse em P9. Muito bem. O Fallen pega também o Shroud. E aí, de repente, o round fica. Dois contra dois. He pode finalizar o Nothing. Próximo a dele. Mas não foi o suficiente forte, né? Para estourar na cara do jogador. Agora o Fallen está ali por cima. O Jordan se esconde no cantinho da areia. O Escaduro contra isso vai se reposicionando. E o Fer está preso. O Fallen encontrou o Escaduro de lado. Esqueceu de olhar ali. E agora o Nothing fica tentando se virar. O Fallen é o único cara que tem defuse. O Ferroj não tem. Então pode complicar um pouquinho por conta disso. O Fallen está longe do Fer. Vem passando devagarzinho. A música daqui a pouco vai começar a tocar. Mas aí, olha só. Tanto tempo que demorou o Fallen para chegar. Olha a paciência do verdadeiro. Suficiente para deixar o Nothing completamente perdido no mundo. Ponto desse cara. Esse primeiro armado. 14 a 5. Que reviravolta nesse round. Era um 4 contra 2. É, e que duplo aí, né? Fallen e Ferro trabalhando demais, lidão. E assim, mesmo não jogando juntos, né? Nessa situação aí, geralmente a gente com a comenda jogar mais junto aí, tipo CT. Foi na team play e só de demorar tanto, né? Para fazer essa rotação, botou o Nothing aí para rodar. Agora, setup, formação de duas snipers. Code Fallen com elas. Cada um no bomb site. Vamos ver se vai dar certo. Detalhe, Fallen está aqui para bem. O punch do C4 permitiu com que a equipe conseguisse comprar muito bem agora. Detalhe para o Codezeira. Faz um belo surfzinho aqui. Chega a nossa posição. Enquanto lá vem a equipe do C4 por cima. Ferro, God e Phelps. Trabalhando de um lado. Fallen já voltou aqui para o bom site. Já não ficou para B. Só ficou para segurar um possível rush. Taca o Code marcando. Mas, olha, o Code não sabe que tem um Nothing aqui desse lado de cá, né? E pode ser surpreendido. Enquanto lá vem o Ferro e o Phelps chegando pelo parque. Passeando juntos. Taca o cabo caindo agora. Enquanto o Code tenta fugir. Enquanto o Ferro God derruba o escaduro. Então, traz de volta. Deixa tudo igual nesse round. 4 contra 4. Com o C4 ali no chão. Mas, detalhe para o Steel 2 Kane, né? É o espaço que a equipe desse cara deu. E o Fallen não tem nem ideia disso. Será que vai ter aquele sexto sentido verdadeiro? Não. Um frego mais tranquilo agora. Por enquanto, todo mundo se marotando. Olha o Phelps saindo da Smoke. Pode marotar. Na direita da direita. Encontrou o Nothing. Mas não deu para ele. Perde o duelo. Agora o Phelps que avançou. Não esperava que os jogadores estavam tão recuados ali. E agora complicou a vida desse cara. O Ferro vai tentar mais um combate aqui no meio. Jordan encontrou mais uma vez ele. E vai conseguindo capitalizar esse round de Cloud9. Os avanços desse cara não foram bem sucedidos. E aí, é ponto da equipe do C9. Sexto ponto 3 na partida. 14 a 6. E aquela brecha no meio ali para o Street2K. Foi essencial para eles conseguirem garantir esse round. A rotação foi muito bem elaborada pela equipe do Cloud9. Quando o Fallen acabou caindo. Agora, o coach tem que guardar essa WP. Tem muito round ainda para ser jogado. Está tranquilo o jogo. Tem que ter paciência. Só a equipe da SK. Round após round enfrentar. Vai ter dinheiro para essa próxima rodada. Então está tranquilo também nesse quesito. E vamos ver, vida. Quero ver agora. Agora, eles fizeram aquele avanço do Feira e do Phelps no fundo. Que foi uma boa jogada. Só que eles também avançaram na região do cimento ali. Também na região da água. Então, eu acredito que para esse lado do CT dar mais certo. Eles têm que segurar em uma posição e avançar na outra. Avançar em todos os lugares pode criar essas brechas. E criar essa oportunidade para a equipe norte-americana do Cloud9. Poderiam ter sido marotados por dois lugares. Um foi onde o Steel 2K passou. E o outro era o Duffin. Que estava na frente ali do sapão. Estava bem próximo da entrada. O Coldzera não tinha essa informação. Podia pegar o Taco e o Cold de lado ali. Então, realmente abriu brechas ali na defesa. Que vira esse carro com essa jogada. É claro que se tivesse dado certo. Eles eram gênios. Mas como deu errado. Fizeram besteira. Assim como funciona a maioria das estratégias. No CS. Encontrando o Coldzera ali no salto. O Coldzera acaba escapando dos tiros. E continua. Não ficou ali com muito medo não. Total disrespect do Coldzera. Brincadeira. Foi igual de agora esbocado. O Fire marca no fundo. Vai ter trabalho ali para cima do Steel. Faz uma romitação. O Steel tentou uma movimentação ali. Mas foi tão rápido. Que acho que o Fire nem percebeu ele estrefando. E aí depois. Acaba caindo. O Feira agora acaba esmocando as suas costas. Ele está segurando ali a passagem. O Skadudo está cego ali. De um lado para o outro. Fazendo barulho. O Fire acaba caindo. O Feira deixou o jogador passar. Quando vinha entrando para o Bonsight. Ele segurou. Ali a passagem. O Felfs. Feira perde o duelo ali contra o Skadudo. Deixa no 3 contra 3. Agora o round está aberto. E a equipe do Clownheim vem trabalhar para o Bonsight. Onde está sozinho. O Taco. O Taco sozinho para se virar contra todo mundo. Vai vir agora. Com uma flashbang excelente do seu time. Não está sozinho o Taco. Está sempre com Deus. Com o Dizera presente para ajudá-lo. Enquanto o Shroud vai aparecer. O Taco já leva ele. C4 no seu colo. Para acabar com o Jordan. 92 de HP para ele. Vai ter tanto ao combate. Vai ficando sem tiro. Lá vem o Phelps. Lá vem o Taco. Vai atropelar ele. Dá uma volta no redondo. Deu um marote nos dois. Entra atirando. Mas não dá para se escapar por muito tempo. Eliminado. Ponto no SK Game. 15 a 6. É. E agora a equipe do SK vai ter que recomprar a vida. Perderam vários jogadores. Mesmo ganhando a rodada. Não é ainda a situação mais favorável para eles. Não vai ter todas as bombas que gostariam. Vai ter que rolar uns drops. Vão ter que dar um jeito aí. Para conseguir fazer esse round armado. Enquanto com a 9. O lado TR. É o lado mais barato. Vai ter aí uma Teknine. Uma Galil. Mas o restante está bem armado sim. Vamos ver o que o SK vai fazer. Jogando muito bem o Taco nesse instante. Vamos lá. Olha ali o Steel 2K. Passando por cima do meu tanto ferro. Está queimando bastante. Olha o G. Não. 0.96 G aqui. Pro Steel 2K. Sai com 4 de HP. Deixa avanço. Ainda sendo um jogador muito perigoso. Independente da vida que resta. Não tem aquela WP para trabalhar agora. Neste round armado. É o que eu vou dizer. Ficou pulando novamente. Brincando com os sentimentos do Claudine. Acabam não conseguindo finalizá-lo. Chegando aqui o Nothing para buscar algum jogador de novo. O seu Polizera vai continuar assaltando. Enquanto o Fire devolve barato. Já vem entrando em direção aqui o Sapão. O Taco vai brincando com ele. Segurando o avanço. Vem com a Flash Bang. Agora dá o combate. Combinar espaço. Busca o primeiro. Olha o Taquinho. Segura a parede ali. O Polizera derruba mais um. O Taco vai cair. Mas o estrago já está feito. E a SK já está ali. Nas quartas de final. É só finalizar o Shroud. E é exatamente o que faz e fala. 16x6. Vitória brasileira aqui em Las Vegas. SK Gaming. Nas quartas de final. De mais um torneio. Para aqueles faladores passarem mal. É, Bidão. E o que jogou a equipe da SK? As duplas funcionaram muito bem de CT. De TR também. Começaram muito quente na partida. Deram umas vaciladas sim. Naqueles rounds no qual a equipe do Cloudbine estava de pistola. Podia ter sido um placar ainda mais elástico. Mas representaram muito bem os brasileiros da SK. E garantiram mais uma vitória. Vamos torcer agora para eles. Como você falou. Playoffs. Vão ganhar um dia de descanso. Não vão ter que jogar. Na verdade no dia de hoje. De sexta-feira. Só voltam a participar do campeonato no sábado. Numa MD3. É isso. Deu o Brasil aqui no confronto. SK vai jogar de novo só no sábado. Vai ter um diazinho de descanso. Enquanto o Cloud9 vai ter uma revanche. Ou melhor. O Nip vai ter a chance da revanche contra o Cloud9. Nessa sexta-feira. Hoje. Mais tarde. Aí os jogadores vão se cumprimentando. Mostrando aqui. Aquela cordialidade. Aquele jeito de jogo. O Ferro com um sorriso no rosto. O Ferro não tem sorriso. Acho que é um mito. O sorriso do Ferro é um mito. É uma lenda apenas. E daqui a pouco vai ter entrevista. Ontem quem deu entrevista foi o Taco. Ver se a gente consegue pegar aqui a entrevista também. Para a gente assistir. Mas. Uma excelente partida do SK. Cara. E foram duas performances esmagadoras. O diria do SK Gaming nesse campeonato. Uma. Uma contra o Tylook. Eles perderam. Eles venceram os pistols. Mas perderam um daqueles segundos rounds. Mesmo assim. Não deixaram o Tylook fazer mais de cinco pontos. E nesse jogo aqui. A SK perdeu dois rounds anti-eco. Vacilaram ali. Cade-zaram os jogadores da SK. Mas. Conseguiram. Só perder. Seis pontos no total. Estão perdendo onze rounds no campeonato até então. Jogando muito sólida aqui da SK. É. Perfeito. Vida. Jogaram muito bem. É. Principalmente nos rounds armados de TR. CT também fechou certinho. As duplinhas se mantiveram. E vamos ver o Fallen. Não tem o Fallen agora que estão falando na entrevista. Estou um pouco atrasado aqui. Mas daqui a pouco vai aparecer o verdadeiro na nossa tela. Aí. Vamos escutar o que tem o Fallen a dizer sobre isso tudo. Fallen. Com essa vitória vocês estão indo para os playoffs. Eu sei que vocês só venceram duas melhores de um. Mas. Vocês jogaram muito bem. O Fallen está encaixando muito bem. Oi todo mundo. Me sinto bem por ter vencido a fase de grupos. A fase de grupos é sempre muito difícil. Para ser honesto. Não tem muitos campeonatos que a gente saiu da fase de grupos. Mas a gente sempre leva muito a sério a fase de grupos. E essa vez a gente queria provar. Que nós somos um bom time com o Fallen. Então tem um pouco de especial para a gente. Provar. O nosso jogo com o Phelps. Estou feliz de ter fechado os dois mapas para a gente. O Taco falou que trazer o Phelps trouxe um pouco de ajuste para a equipe. Mudar de posição para os jogadores. Mas agora não é sobre vocês. Mas também com o Phelps ajustar o seu time. Como que o Phelps se ajustou para entrar na sua equipe. O Phelps está aprendendo algumas coisas que ele está acostumado a fazer em Mortals. Em outros times que ele jogou no passado. E a gente está tentando aprender a jogar com o seu estilo de jogo. Ele é um jogador diferente. Ele faz outras coisas que nenhum jogador do mundo consegue. Então a gente está tentando utilizar todas as forças do Phelps. Para conseguir ser o melhor time do mundo novamente. É uma mistura dos dois. Tanto o jogador quanto o time tentando se arrumar. Nós queremos descobrir se tem uma forma diferente de fazer o nosso estilo de jogo funcionar. Eu quero saber seus pensamentos sobre trocar a rotação de mapas. Saiu no Dust2 e vocês não gostavam do Dust2 no início. Mas depois começaram a ficar bom no mapa. E agora o Dust2 está fora. E o Inferno foi trazido. O que você acha do Inferno? Inferno. Estamos chateados que o Dust2 foi tirado. A gente treinou muito nessa Dust2. Mas está feliz que trocou ali. É bom que o jogo. Essa rotação de mapas. O Inferno é um mapa que eles gostam muito de jogar. É um mapa que eles foram bom no passado. Hoje em dia não somos mais o mesmo time do Inferno de antigamente. Mudamos bastante. Desde que o Inferno saiu e a gente começou. E chegou a Nunk foi quando a gente começou a jogar melhor. Acho que não. A gente jogou isso ao Inferno quando estava entrando no cenário internacional. E agora a gente teve a chance entre Inferno e Overpass nesse jogo. E aí ele preferiu Overpass, obviamente. Tem muitos times fortes aqui. Astralis é um deles. Quando eu falei com o Dupree, ele falou que... Qual o time que ele acha que seria o mais difícil para ele? E o Dupree falou que esse caso seria o mais difícil. Ele adoraria enfrentar o Astralis na final. Para você, quem seria o melhor time para enfrentar na final? Acho que o Astralis é um time muito bom. É um time muito difícil. O Grave está... É a única peça que estava faltando. Entrou muito bem no time. Não é por causa do Kerrigan, mas sim porque ele tem uma sinergia melhor com o time. E você nunca pode esperar uma coisa diferente dos antigos jogadores do Fnatic. Então eles estão muito soltos. Eles estão tentando... O Fnatic está tentando se reinventar, mas ao mesmo tempo tentando utilizar o seu mesmo estilo. Então são jogadores muito experientes. Então é outro time para ficar de olho. Virtus.pro é outro time que não pode contar. Então Astralis, Fnatic, Virtus.pro e agora o Gambit também. Falando aí que eles são um bom time. Todo o torneio estão tentando... E aí galera, obrigado pela torcida. Essa foi pra vocês mais uma vez. Confia no SK, confia no Verdadeiro. Tamo junto. Valeu. Desculpa aí pela tradução simultânea. Tentei acelerar, mas o Fnatic está cada vez melhor no inglês. E aí ele começa a meter, começa a segurar o spray na hora de falar. Aí eu estou tentando responder aqui na mesma velocidade, mas eu não sou o Gordox para ser o Rap God aqui, cara. Está difícil. Mas isso aí foi entrevista do Fari com a Su. É, Vida. Nunca deixa de nos mandar seu salve, né? Seu alô, confia no Verdadeiro. O pessoal que quer comprar um teclado aí já comprou o GFAR em Falcão Peregrino. É, Vida. Muito feliz em ver a galera da SK jogando desse jeito. E é isso aí. Mais um dia de descanso aí para os jogadores. Lá, dá para fazer as suas apostas. Depois também treinar, porque vai ser pesado, rapaz. É isso, cara. Então, ai, ai, ai. Vamos nessa. Vamos para o intervalo. Depois dessa entrevista aí cansativa. Foi mais cansativa uma entrevista do que um jogo para mim, BCZ. É, rapaz. Famosa surra, né? Aí você deixa para a galera do chat, quando eu liberar esse chat aqui, falar a surra do que foi. Vai que mais, Cloud9. Ai, ai. É isso aí, galera. Vitória desse cara em cima do Cloud9. Próximo confronto e último confronto da noite entre FaZe e Mousesport. Vai estar por aí, BCZ, ainda? Opa, vamos. O dia de e-mail é nóis. Então, fechou. Vamos para o intervalo, galera. Muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, siga-nos nas redes sociais. Participe dos sorteios e tudo mais.